E aí, YouTube, Shadowhead aqui com mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje a gente vai dar início a série de Assassin's Creed Brotherhood, né, na sua parte 1, deixa eu deixar o seu like, deixa eu deixar o seu inscrever no canal, e aí galera, bora lá dar continuidade, né, a nossa trilogia é zero, né, da Mirenze, golegues, e aí, bom, a gente tá aqui com Assassin's Creed 2, né, já zerei no canal, já tem playlist a respeito disso, foi mais ou menos um detonado, porque eu fiz tudo que tinha pra fazer em questão de troféus, tá, eu não peguei todos os tesouros, se a gente for passar pro lado aqui, a gente tem já o Brotherhood, Revelations, que vai ser a terceira série dessa trilogia, Embers, que é o final da vida do Ezio, e o Lineage, eu gostaria, antes de começar, ver o que é essa Lineage, não sei se é um filme, não sei o que que é, mas vamos ver antes da gente dar início ao Brotherhood, beleza? Vamos lá. Inglês, bem com sotaque francês. Atrás de branco do Ezio, né, acho que esse é o pai dele, cara. A renaissance, isso é provavelmente a forma que a história nos lembrará. Mas nos escravos, longe do o ombro e o conhecimento, há outra verdade. Corrupção. Betrayal. Murder. Secrets. Secrets tão perigos que eu tenho que esconder, mesmo da minha própria família. Ah, é, todos reais, cara. Olha lá o Ezio lá. Mas não deveria nem saber disso, né? Meio das Penas, o Ezio. O áudio tá bem mais ou menos, cara, parece ser áudio de filme pirata. É. O áudio tá bem mais, cara. E o áudio tá bem mais, cara. A voz é escrito em sanguio, e de escravos são os que eu quando venho. E como meus aniversários antes de mim, eu sou um assassino. Tenta a legendar, falar mais o que ele tá falando Ele falou que ele é, o nome dele é Giovanni Auditore E que os ancestrais dele é, ele é um assassino Ó Rodrigo Borja Essa briga entre Rodrigo Borja e a família Ezra já tem tempo Tem tempo Cara, os outros são iguais, hein? São iguaizinhos Não, 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 não Não, 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 não Você vai vir comigo? Eu não escuto o que o cara fala Olha o de Médici Infelizmente, eles fugiram Ele fugiu de novo Você escutou, Giovanni? Rumores Sobre algo que tem bastante poder O homem que você capturou, ele falou alguma coisa? Tella-nos o que ele sabe Não, 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 não escutei muito bem Onde? 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 Me diz onde? Onde? Me diz onde Onde? É um método de conseguir respostas daquela época. Oh! Nada de CG IFES. Na toro o cara tá subindo. Nada de Marvel bonecão ou não. Óbvio que deve ter um fundo verde, mas é nice, pô. É só o cara real. Fundo verde é isso aí. Tá achando que é Marvel? Quando... Quando... O arco do choque... O que tá sendo... No arco... Quando o sino toca... Na décima segunda badalada... Efeitos práticos, nada de CGI, nada de Marvel. O filme é até que longo. Eu vou marcar aí no... Na descrição o tempo que é o Lineage, pra já o início da gameplay do... 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 Do Brotherhood. Sempre confundo, Revelation e Brotherhood. Ou eu vou separar isso aqui em um episódio só, não sei. Eu acho que você vou juntar tudo nos dois já sabe. Acho que você vai juntar tudo nos dois já sabe. Acho que você vai juntar tudo nos dois já sabe. No altar... O eco do choque se torna mais longo de uma hora, quando a bela se torna para a 12ª, e na última vez, o duque de Milano morrerá no 12º toque do sino. O eco do choque de Milano morrerá no 12º toque do sino. O eco do choque de Milano morrerá no 12º toque do sino. Vem! 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 Não me matem! Para, para, não mata ele. Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para Para, para Para, para Para, para, para Para, para Para, para, para Para, para Para, para, para Para, para para Para, para para, 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 para Para, para Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Você não quer carregar essa missão sem nenhuma doença. Sim, a segurança de Florence e a honra de Medici. Então seja-se. Vá e encontre o piso onde essas as negras escutam. E seja misericórdia. O pai de compreendimento está conosco. Amém. Roma, que eu acho que o Brotherhood vai passar a maior parte aí, né? O final do 2 foi ali, né? O início vai ser o mesmo do final do 2. Não compreendimento aqui. Lembrando que o Borja terminou no 2 sendo um padre, tá? Ele não morreu. O Wesley até que deu uma surra no final nele, mas ele não morreu, não. Eu não sei se a gente mata ele no... A morte do Duque de Milano mudou muitas coisas. Aliás, os homens são... Aliás, os homens são... Prazes. E isso pode mudar as cidades. E Deus está do nosso lado. Eu digo que o Lorenzo de Milano não oferece muito respeito para a nossa posição. É verdade. Mas você poderia forçar eles a obedecer você. Florence é forte agora. Nós devemos aproveitar disso. Com sua ajuda... Isso não é parte do meu ofício para consentir à morte de qualquer um. Mas a minha preocupação é a grande boa da República de Florence. Por isso, eu estou preparado para oferecer o meu suporte espiritual. E a ajuda militar. Para garantir que a ordem seja mantida. Preserve a honra da Policía, Rodrigo. Você pode contar em mim, sua Senhora. Uma vez, eu vou conseguir uma com a minha mãe. A esperança de uma com a minha mãe. A esperança de uma mulher. Para garantir que a minha mãe não tenha sido a melhor. O que você for isso? Não! O que você pode contar em mim? No crime de uma mulher. A outra pessoa, você pode contar que... Cara, eu tô de cara Os caras parecem muito Eu acho que são os mesmos atores que fizeram a voz Até a voz é parecida A aparência é muito parecida E a voz também Só a do Ezio Jovem que não é Porque eles são outros atores Quem faz a voz do Ezio é outro Não é o Nolan North Nolan North fez a voz do Desmond Quem faz o Ezio é outro Por mais que a aparência dele seja a mesma A voz é diferente Isso também vale pro Altair também O que pega no Altair é porque a voz dele não é uma E no Revelations, parece que ele aparece também É outra Mas a aparência é a mesma Como eles são atepassados Estou procurando o homem que veio aqui Onde é que ele foi Eu não ouvi nem eu falar Eu não sei você Não pode te ajudar Talvez Deus possa Ray Você vai encontrar a resposta Como eu estava falando A voz do Altair mudou A aparência não Porque como eles são atepassados O Ezio Altair e Ezio Desmond Como eles são atepassados A aparência deles não mudou Só pra fazer essa conexão Sua lâmina não vai ser o bastante assassino O que acontece agora é só de você Você tem um set de habilidades únicas Giovanni Isso é seu nome, não é? Seria bom se eu tivesse essas habilidades do meu lado Que lado é esse? O lado que vai ganhar uma guerra Sem que vocês saibam o que aconteceu Junte-se a nós e você vai ver Borja Eu também sei o seu nome E a gente sabe como é que isso vai terminar Com a sua fantasia em ruínas E o resto eu não escutei A gente vai ver É todo o seu Pegue ele Nessas traduções em tempo real O que pega em mim é que tipo assim Às vezes eu falo alguma coisa aqui agora E eles falam ao mesmo tempo Aí eu não dá tempo Então eu nem escuto Nem faz tensão Acho que dá pra entender mais ou menos Se vocês também tem assistido Se vocês não iriam fazer alguma coisa Vem ver Vai se lascar Matem-se 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 Qualquer cursinho de inglês Se eles fazerem Já tá bem Eu acho Por exemplo Eu que faço Mais ou menos aqui Ali Uns gatos que tem gatos Aqui De inglês Eu Tô pegando 80% Aqui Eu tô entendendo 85% Tá mais Se tiver uma versão legendada Eu até coloco aqui Mas vamos ver Como vai funcionar Obrigado Por favor E aí E aí Mãe Apareceu um Hugh Jackman ali. Cara, esse Rodrigo Borges é tipo duro de matar esse cara, mano. Tá, é doido. O cara não morre nem lascando. Não sei aonde. Quase que pega no seu coração. Você não falou muito depois que você voltou. O que está acontecendo, Giovanni? Me fale. O assassinato de forças só foi nisso. Isso é uma vasta conspiração, Maria. Isso é uma... Isso é uma vasta conspiração. Madonna mia. Estou preocupado por que ela tenha segurança, por que as alias fãs e o fãs. Papai. Papai, meu pai está aqui. Ele quer que você venha com ele imediatamente. Ele não está solto. Os homens armados estão com ele. Calma-te, filhão. O cara chegou lá, que eu não sei o que que era, e o cara veio com um monte de gente aí. Qual exército o cara veio? Eu não sei. Eu não sei. Vai lá e fala que eu vazei e aí mete o louco lá. Eu finge que ele falou isso aí. E ele falou para o Rodrigo, para o Rodrigo não, para o moleque lá, proteger a família. Uma questão de família meio... Poder do chefão, né? Isso é questão de cultura, né, caralho? Não sei. De Itália. Eu disse que o meu pai não está aqui. Sai desse lugar agora. Sai desse lugar agora. Eu disse que o meu pai não está aqui. Não vou se preocupar. Não vou se preocupar. Eu vou falar com Giovanni. Negócio. Eu tenho algo em mente. E então... Nada. Ficará no nosso caminho. Mais. Mas... Meus queridos filhos, meus queridos filhos, o inimigo está mais próximo do que eu pensava. Todo homem é mortal, toda vida. Você falou muita coisa, não dá nada. A conclusão está em suas mãos. Nossa, deve ser antiga, hein? Deu uns 30 minutos, né? Uns 35 minutos. Legal, eu não sei se isso aqui foi antes do lançamento do 2. Não sei. Ou se foi depois, acho que foi antes, né? Vamos ver o final aí, eu vou terminar o vídeo por aqui, aí... Já começo aqui, vou gravar a série do... Vou dar início à série do Poder League. Legal, legal. Melhor que o filme, né? Melhor que o filme que eu faço, Bender. Os atores são todos muito parecidos, né, cara? É legal ver isso. Lembra que eu estou gravando esse vídeo aqui, galera, no dia... Acho que 13. Já foi ano novo. Nem desejei ano novo. Feliz ano novo para vocês, nem Natal. Feliz ano novo, Feliz Natal aí. E é isso aí. Mas podia ser uma DLC, né? Isso aqui, né? Sei lá. A gente controlau no pai dele. Mas é legal, legal. Gostei. Aí... é isso. Lembrando que a série do Assassin's Creed 2 eu terminei faz uns dois meses já. Faz um tempinho. Eu dei um prazo maior, né, para meio que... Fingir esse tempo que o povo ficou sem jogar o Assassin's Creed. E porque também eu tinha que fazer análise também. Que não... Senão eu ia sair nunca, né? A análise do Assassin's Creed 2, né? Já está postada aí. Cara, demorei uns cinco meses, velho. Para jogar todos os jogos, escrever análise. Demorou. Ainda tem que conciliar isso em 2009. Não foi depois, né? O outro foi em 2009. Não. O outro foi em 2009 também, né? Então, é isso aí. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Esse é o vídeo de hoje. E no próximo dia a gente posta aí o Brotherhood. Eu posto até no mesmo dia, não sei. A gente já dá início já ao Brotherhood. Não esquece do like, compartilhe, inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, para também no vídeo. E até mais é isso. Mais um vídeo e fui.